2019, beat quem faz é ele É o Alex BNH, mano Tá ligado, né? Esse é brabo É o DJ Max Esse trabalha do jeito certo Tá porra Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Ai mulher, hoje eu vou te deixar forte, então vai, ró Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Quer que eu te passe um beck É só um saque e volta, tá? Quer que eu te passe um beck É só um saque e volta, tá? Se não votar com o beck Tu vota com a bunda na piroca Se tu não votar com o beck Volta com a bunda na piroca Se tu não voltar com o beck, volta c´a bunda ela virou Toma gay, toma gay, a ma gay ta uma piracatão Toma gay, toma gay, toma gay, toma piracatão Toma gay, toma gay, a ma gay ta uma piracatão Toma gay, toma gay, toma gay, toma gay, toma piracatão Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no caralho Ai mulher, ruida, vou te deixar forte então vai RO Senta, 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 senta ali caralho Quer que eu te passe um beck? É só um sago e volta, tá? Quer que eu te passe um beck? É só um sago e volta, tá? Se não votar com beck tu volta com a bunda na piranha Se tu não voltar com o beck, volta c a bunda ela virou É o ritmo dos bailes de Vuga Funk original, o mais foda do YouTube.